Porque você sabe que eu sou toda a base I love ser tona do meu próprio nariz Coitado de quem acha que pode te mandar em mim Eu resolvo os meus problemas I love, que me abordece, tá ligado Tio Zan? Comigo ninguém se mete não, filho Mas I love, uma gata cheia de atitudes, tá ligado? Eu tô afim, tô disposto a te oferecer uma ajuda Cuida da tua vida Bebê I love, não ter medo de quem acha que pode tudo I love, lutar pela minha paixão Por mais desafiador que seja Eu preciso encontrá-la de qualquer jeito Que pessoa é essa que é mais importante que a sua mãe? Dia 11, estreia sua nova novela das sete I love Paraisópolis